E olha que boa notícia, o número de pequenas usinas para geração de energia solar cresceu mais que o dobro no ano passado. Minas Gerais é o estado campeão porque saiu na frente na isenção de impostos para os consumidores que viram produtores de energia. Essas placas instaladas no telhado do Instituto Federal de Minas Gerais estão funcionando há menos de um ano e geraram uma economia de 9 mil reais. 30% do consumo de energia usado para abastecer só este campus vem diretamente da captação da luz do sol. Hoje o EFN tem 18 unidades, nós temos instaladas em 8 unidades a mesma usina igualzinha. Desde março do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica mudou as regras para estimular que empresas e pessoas físicas produzam a própria energia. Elas podem ficar com um crédito para usar em até 5 anos ou compartilhar com quem vive em outro imóvel. Nem precisa ficar próximo do lugar onde a usina está instalada. Foi por isso que o Ricardo comprou o equipamento. A energia gerada pela usina fotovoltaica já é mais do que suficiente para abastecer a casa. E o que sobra não é desperdiçado. O excedente vai para a rede elétrica e é distribuído pelo sistema. O excedente eu entrego para consumir na outra residência onde o meu pai mora e que está no meu nome, a conta de energia. Porque tem que estar no mesmo CPF ou CPJ para fazer a compensação. Eu consigo bater a conta em torno de 60, 70 reais em cada unidade. Minas Gerais é o estado com o maior número de usinas fotovoltaicas no Brasil. 2.421 dos 11 mil produtores de energia do país estão aqui. Para os especialistas, esse aumento da demanda no estado tem uma explicação. Minas foi o estado que primeiro desonerou o tributo ICMS da geração distribuída. Isso lá em idos de 2013. Então isso dá ao estado uma atratividade maior porque a viabilidade aqui é melhor. Outros estados podem cobrar ICMS pela energia que o cliente repassou para a concessionária. Outra dificuldade é o custo. Essa empresária diz que 75% da instalação envolve produtos importados. O retorno do investimento pode levar de 4 a 6 anos, dependendo do tamanho da usina. A gente não pode encarar o custo do sistema fotovoltaico como custo, e sim como investimento. Isso porque desde o primeiro mês ele já começa a gerar economia para o consumidor. E a Federação Brasileira de Bancos diz que existem algumas linhas de crédito para a instalação de equipamentos de energia solar em empresas e também residências.